Eu vou te contar, vou te contar uma história Prepare os ouvidos, abre o coração Livre seus olhos, preste atenção Juntos no mundo da imaginação Prepare os ouvidos, abre o coração Livre seus olhos, preste atenção Viajando no mundo da imaginação Juntos no mundo da imaginação Vou te contar, vou te contar uma história Livro Verdinha Vira Vira Autora Franci Paliano Ilustrações Clã Comunicação Narração Johnny Santos Davidson Wesley e Paulo André Viana Edição Johnny Santos Captação de som Davidson Wesley Música Davidson Wesley e Paulo André Viana Produção Agência Estadual de Meio Ambiente CPRH Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade Governo do Estado de Pernambuco Ela era uma árvore Aliás, uma semente que virou árvore Mas, antes de ser árvore, ela quis virar um peixe Porque achou que a vida de peixe era moleza Nadar para lá, para cá, nas águas saborosas de um rio Peixe de água doce ela quis ser Isso porque do mar ouviu falar dos perigos E quem lhe contou dos perigos do mar Esqueceu de lhe contar das belezas que ali há E do medo nascido do ouvir dizer Ela, verdinha, ficava toda arrepiada Só de ouvir falar a palavra mar Ela sonhava com as águas tranquilas de um rio E naquela manhã, quando o sol começou a alongar os seus raios sobre a terra Pediu, batendo palmas e fazendo festa Senhor Criador, resolvi Eu quero ser um peixe E quero morar no rio Capibaribe Daqui de cima, olhei o rio lá embaixo E ele é lindo Senhor Criador fraziu a testa e interrogou Um peixe? E no rio Capibaribe? E isto, por favor, faça-me virar um peixe para habitar no rio Capibaribe Senhor Criador balançou a cabeça Como que reprovando a ideia e repetiu baixinho Um peixe no rio Capibaribe Mas, Senhor Criador, sabia muito bem que precisava respeitar as vontades alheias E foi assim, um piscar de olhos Que, verdinha, virou o peixe do rio Capibaribe Ela foi mergulhada na água Entre os municípios de Jataúba e Poção Que ficam no agrécio pernambucano Foi bem pertinho da nascente do rio Capibaribe Que, verdinha, virou um peixe Uhul! Isso que é vida! Que água maravilhosa! Pare de dar piruetas na água, seu peixe maluco! De onde veio essa voz? Daqui de baixo Sou uma pedra e gosto de sossego Além do mais, tá quase na hora de Dona Raimunda chegar para apanhar água E é bom que tudo esteja tranquilo Quem é Dona Raimunda? É a mulher de Seu Pedro Todos os dias ela vem aqui buscar a água para cuidar da comida Tomar banho O marido dela cuida do roçado E o filho mais novo, Luizinho Quando chega da escola, vem logo aqui Tomar banho Ah, entendi E tem que estar tudo quinhetinho É? Por quê? Silêncio Lá vem Dona Raimunda E o peixe fez silêncio E viu quando uma lata foi mergulhada no rio E ouviu a voz de Dona Raimunda Ela cantava Fui no Tororó Beber água e não achei Achei linda morida que no Tororó deixei Aproveita minha gente E uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ô Dona Maria Ô Mariazinha E o som foi se afastando E se afastando Até que o silêncio voltou a reinar no lugar Que maneiro Estou adorando ser um peixe A vida aqui é boa Agora eu ouvi dizer Que lá para baixo O negócio fica complicado Como assim? Complicado? Dizem que a água fica suja As pessoas são bem diferentes De Dona Raimunda De seu Pedro E de Luizinho Isto é que eu ouvi dizer Porque há centenas de anos estou aqui Vida de pedra é assim Ah Deve ser conversa de mentiroso Mas não se preocupe Logo você saberá se é verdade Quando cair a primeira chuva Esse rio vai correr terras É bonito ver a festa que a água faz Correndo pela terra É muito bonito E não demorou muitos dias E caiu uma chuva fininha Que foi aumentando Aumentando e aumentando E virou uma chuva forte Muito forte A chuva caía no rio E ele se movimentava para a frente E o rio virou uma festa A esta altura Verdinha já havia conhecido Vários peixes E ficou muito amiga de Veloz Um peixe que falava 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 E nadava 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 Como nenhum outro peixe Veloz Não dá para irmos mais devagar Assim nós perdemos de ver Muitas coisas bonitas Nas margens do rio A propósito Para onde estamos indo? Até agora você não me contou Para onde estamos indo? Para onde o rio nos levar, meu bem? E onde termina este rio, Veloz? Este rio não termina, Verdinha Ele vira mar Vira mar? Ela deu um grito Ficou toda arrepiada Você tem certeza? Certeza de ouvir Nunca cheguei até lá Mas agora que a chuva foi forte Acho que conseguiremos Eu não quero ser um peixe do mar Nem eu Quero só ver se a água de lá É mesmo salgada como falam Eu duvido que tenha peixe morando Dentro da água salgada Como dizem que é o mar Falam que antes do mar Tem um lugar chamado Manguesal E lá será nossa parada final Quero conhecer tudo Depois daremos meia volta E retornaremos para o nosso lugarzinho Mas, apreço esse nado Precisamos chegar ao Manguesal Aproveitando que o rio está veloz Cheinho de água Eu ouvi dizer Que tem lugares que o rio não aparece na terra Ele fica escondido Isto é o que ouvi dizer O rio existe? Só debaixo da terra? Isto mesmo Agora, quando é água demais Ele aparece Que coisa estranha Será verdade? Verdade de ouvir dizer Mas é bom nos apressarmos E os peixes foram nadando e conversando Encontrando outros peixes E seguindo o curso do rio Já estavam muito longe de onde partiram Quando a água ficou branca como a neve E numa voz Que vinha da margem do rio Cantava Sapucururu Na beira do rio Quando o sapo canta uma unha É porque tem frio Sapucururu Na beira do rio Quando o sapo canta uma unha É porque tem frio Esta água não está boa É o sabão Vamos mais para a direita Para escaparmos Ali tem gente lavando roupa Ai, aqui está ficando apertado Por que as margens do rio estão tão próximas? Por quê? Aterraram dos lados Com certeza É verdade Veja, veja Ele esticou a barbatana E apontou para uma casa Bem na beirinha do rio Quase dentro da água Você já sabe onde estamos? Não Eu preciso confessar Que é a primeira vez Que vou tão longe Sempre quis ir Mas nunca encontrei um peixe disposto Ainda bem que você apareceu Você é muito corajosa Sou Verdinha se lembrou Do medo que sentia do mar Mesmo sem nunca tê-lo visto E sentiu um friozinho na espinha Podemos parar um pouco? Você nada muito veloz Estou me sentindo cansada Podemos Mas só um pouquinho Que gosto horrível Eca O que houve com a água? Está um gosto horrível É um gosto de... Hum... Nem sei dizer Está horrível mesmo É o gosto da poluição Gosto da poluição? E poluição tem gosto? Tem, verdinha Aliás, tem muitos gostos E o peixe veloz Estufou o peito Pra frente e começou Poluição tem gosto E eu não conheço quem goste Do gosto de esgoto Que esgota a paciência E fé de quem é roto Tem gosto de descaso Tem gosto de descarte Tástico, alumínio Papel, papelão e arremate Lançados fora viram lixo Mas nas mãos corretas viram arte Lançados fora viram lixo Mas nas mãos corretas viram arte Verdinha estava assustada Lá de cima o rio era tão lindo Fazia curvas Parecia dar piruetas na terra Mas de perto A beleza perdia espaço para a poluição Bem pertinho dela Passou uma galinha boiando Galinha nada Que nada Essa deve ter morrido de alguma virose E foi jogada no rio Assim como todo aquele lixo ali na frente Nossa E vamos passar por lá? Vamos Quer dizer Vamos somente se conseguirmos escapar Dessa mancha preta Que acabou de aparecer ali A nossa esquerda A água preta saiu de uma tubulação Esquentou a água Os peixes nadaram para mais longe E escaparam Estou ficando muito triste com tudo isto Triste? E quem disse que tristeza resolve alguma coisa? O importante é que nós já nadamos muito Não sei onde estamos Mas sei que é perto daquelas cidades Que tem muita gente Pelo barulho Pelas luzes E pelo lixo aqui dentro Dá pra saber Vamos descansar E depois seguiremos viagem A noite chegou Verdinha colocou a cabeça fora do rio Olhou o céu Cadê as estrelas? Não viu uma sequer Mas ali Ao lado do rio Havia muitas e muitas e muitas luzes Como fazem para ter o sol à noite? Não é sol São luzes São luzes Milhares delas Venha Vamos para o fundo do rio Lá descansaremos melhor O fundo do rio estava cheio de sujeira Latas, garrafas e sapos plásticos Além de muito papel Você se incomoda se eu desistir de acompanhá-lo? Veloz baixou a cabeça Sentiu-se de novo solitário Mas sabia que não podia levar a verdinha para um sonho que era dele E respondeu Não Você foi o primeiro peixe que me acompanhou tão longe Se quiser pode ficar Ou voltar O mar não deve estar longe Posso seguir sozinho Agora tenha cuidado quando voltar por aqueles lugares onde Quando diminuírem as chuvas O rio só passará debaixo da terra Pode deixar Eu vou saber me virar Veloz Obrigada, viu? Aprendi muito com você Aprendeu? Ninguém nunca me disse que aprendeu alguma coisa comigo Mas vamos descansar Que a noite passa rápido E virando para o outro lado Suspirou e disse Ela aprendeu comigo E dormiu rapidinho Verdinha aproveitou o sono do amigo e chamou Senhor criador Senhor criador Pode me ouvir? Claro Faz tempo que não fala comigo Senhor criador Eu desisto de ser peixe A vida no rio Capibaribe está muito triste E difícil Ser peixe aqui Não é moleza Hã? Não? Eu sabia, Verdinha Só queria que você própria descobrisse como está a situação Terrível, viu? Tomara que o veloz chegue ao manguezal e seja feliz E agora? Vai querer voltar a ser árvore? Não Quero ser um pássaro Posso virar um sabiá? Adoro o canto desses pássaros Vou ser um sabiá diferente Pois vou cantar também Umas cantigas bonitas que eu ouvi as pessoas cantando perto do rio Pode Só não sei se é uma boa ideia Posso? Então me faça virar um sabiá E quando o sol começou a alongar os seus raios sobre a terra Um novo pássaro havia na paisagem Um sabiá fêmea Agora Livre para voar Longe de problemas e de perigos Isso que é vida Olhando lá para baixo Só posso dizer Pobres peixes Tomara que meu amigo veloz possa chegar ao seu destino Na terra dos homens O bom mesmo é ser pássaro Cuidado! Você está cantando muito alto Daqui a pouco aparece alguém interessado em capturá-la Levá-la para uma gaiola Quem falou comigo? Não estou vendo ninguém Aqui em cima Meu nome é Curioso Fugi de uma gaiola Estou aqui Escondidinho A vida na gaiola garante comida Água Mas nunca vi um pássaro feliz Atrás de uma grade Tenho a impressão que nem os homens ficam felizes Atrás das grades Neste ponto Temos o mesmo prazer Nascemos para a liberdade Curioso E que espécie você é? Um periquito? Um sabiá Que não sabe distinguir um periquito de um curió Deve ser o fim do mundo mesmo Desculpa É que só agora virei pássaro Mas me conte Como é a vida por aqui? Estou sentindo que é tudo muito bom É? De que planeta você veio, hein? Que sabiá esquisito Minha filha, presta atenção Você está num grande centro urbano Daqui a pouco as ruas vão virar um inferno Gente pra lá e pra cá Carros buzinando Ou o ó Verdade? Mas as pessoas param para nos ouvir cantar? Vou ensaiar o meu canto Se param? Só os que estão interessados em capturar-nos Para nos lhe vender Ou nos levar para as gaiolas Aprenda logo Aqui ninguém tem tempo para os pássaros Jura? Meu Deus Então vou voar para mais longe Vamos Lá embaixo é melhorzinho E voaram, voaram, voaram De repente O ar ficou sufocante Que cheiro estranho Estou me sentindo sufocada O que está acontecendo? Isto se chama poluição, meu bem Poluição? De novo? De novo? Deveria perguntar Poluição? Ainda? É que morei no rio Capibaribe E lá a poluição quase me mata E você quer que eu acredite que um sabiá morou dentro de um rio? Ah tá Um pássaro aquático Era o que me faltava É verdade É que antes de virar pássaro Eu virei um peixe Entende? Não Não entendo E acho bom você procurar um médico para cuidar do seu juízo Que não tá muito bom, viu? O Curió Curioso quase não conseguiu terminar de falar Porque uma fumaça negra chegou até onde eles estavam Que horror! Que cheiro terrível! Cheiro de poluição Ontem descobri que poluição tem gosto Hoje que poluição tem cheiro Curioso levantou mais a cabeça e disse Fitando firmamento Poluição tem cheiro Cheira desmantê-lo Traduz falta de zelo De amor e de respeito E até de punição Poluição cheira óleo E lixo queimados A poeira que levanta A troncos de árvores torrados A falta de consciência De quem na vida não vê outros lados Quando eu fui peixe Eu senti nas escamas e nas espinhas O que é poluição Rio azul Marrom Verde Tudo por conta da poluição Até desistir de ser peixe Foi quando virei pássaro Achando que Assim A vida seria mais fácil Não entendi essa de ser peixe e virar pássaro Mas acho melhor voar sozinha Porque não quero andar com pássaros Que não batem bem do juízo Adeus E Curió voou para mais um Fazer o que? O que eu sei é que pássaro eu não quero mais ser Vou morar em uma gaiola? Fico arrepiada só de pensar nisto Vou descansar naquela árvore E pensar no que posso fazer E do galho mais alto do pé de carambola O sabiá olhava a cidade Pessoas indo e vindo Carros velozes passando Sua audição de pássaro a fez captar a voz de uma senhora E ela cantava a cantiga Que deu muita saudade no seu coração de pássaro E a cantiga dizia assim Alecrim, alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado E o pássaro voou veloz Em direção a casa de onde saía a canção Ficou parado no fio do poste Olhando a cena Na varanda Uma senhora de cabelos grisalhos Presos com um coque Cantava para a criança dormir Balançando-lhe numa cadeira E o pássaro sentia uma vontade enorme De também ser embalado Tentou chegar mais perto E ouviu o lamento de pássaros E onde vem esse canto tão triste? No mesmo terraço Onde a senhora ninava a criança Estavam penduradas duas gaiolas Cada uma com dois pássaros O canto deles era um lamento Mas a mulher não entendia a linguagem Eita! Que escanares estão é contentes! Falou a mulher Assustada, verdinha disse Pássaro, não quero ser Hoje à noite falarei com o senhor criador E pedirei outra mudança Só não sei o que virarei Será uma boa virar uma formiga? Não, vou acabar pisoteada ou envenenada Enquanto ela falava com suas penas A senhora continuava balançando o menino E cantava Sabia, lá na gaiola fez um buraquinho Voou, 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 voou E a menina que gostava tanto do bichinho Chorou, 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 chorou Sabia, fugiu pro terreiro Foi cantar lá na abacateira E a menina pôs-se a chama Vem cá, sabia, vem cá A menina chama chorando Sabia, estou te esperando Sabia, responde de lá Não chores que vou voltar A noite demorou a chegar E Verdinha estava exausta Quando, enfim, o sol recolheu os seus raios Nem uma estrelinha sequer E quanto barulho e movimento Eu, hein? Reclamou ela Senhor criador, pode me ouvir? Claro, estou sempre ouvindo o seu coração Pois deve saber que estou triste Muito triste Sei sim E muito assustada também Mas pelo menos nesses dias Como peixe e como pássaro Você aprendeu bastante da vida no planeta Terra É verdade Mas tudo o que eu vi e senti Só me deixou com uma tristeza danada Ah, mas você não viu nenhum texto do que tem por aí Tem mais coisas ruins? Então a Terra está frita Tem mais coisas ruins Mas também tem muitas coisas boas Que você não observou Estava tão presa em observar o que era ruim Que não viu muitas coisas boas Pode ser Mas, senhor criador Essas coisas ruins precisam ser transformadas em coisas boas Tem jeito O que você acha? Eu? O que uma pobre vidinha Que não sabe nem o que virar mais Pode achar? Eu acho que você pode pensar mais e agir melhor Lá vem o senhor Para falar a verdade Eu já estava pensando Como é que os homens se poluem tanto? Se eles próprios são prejudicados com essa poluição Eles precisam mudar essa situação Assim, a vida está ruim para eles Para os peixes Para as árvores Para os pássaros Enfim A vida está ruim Senhor criador Estava gostando de ouvir Acha que isso pode mudar? Acha que tem jeito? O que você acha? Eu acho que é preciso ter muita gente achando que tem jeito Concordo com você Mas, sabia que tem gente lutando para que a vida no planeta Terra melhore? Tem? Eu juro que não vi ninguém Calma Você se apressou em mudar Virou peixe Virou pássaro Novamente quer mudar Não tem tempo para aprender Mas existem muitas organizações, associações, empresas Trabalhando para que a vida seja melhor E tem muita gente do seu jeito, individualmente, fazendo a sua parte E é, né? Ah, então tem jeito? O que você acha? Eu acho que tem que ter muito mais gente querendo E fazendo por onde a vida fique melhor Quem pode convocar as pessoas para essa tarefa? Que tarefa? E deixar o planeta um lugar melhor para se viver Ah, já sei Por que eu não pensei nisso antes? É simples, senhor criador É? Puxa, você descobriu uma solução para todos os problemas? Não Eu me lembrei de um mensageiro Que vai poder levar a mensagem Que quisermos Aos quatro cantos do mundo Vamos pedir ao senhor vento Que anuncie nos quatro cantos da terra Que as pessoas precisam se unir Para que a vida no planeta seja melhor Tenho certeza de que muita gente vai entender nosso recado Porque muitos sabem Que a coisa está complicada Quer dizer que você pensa Que o senhor vento será ouvido por todas as pessoas? Claro Desde a criação do mundo Que os homens entendem os sinais emitidos pelo vento Pelo sol Pelas águas Hoje em dia não é assim Infelizmente Não é mais assim Há anos A terra vem tentando comunicar aos humanos Que este relacionamento deles com ela Não está certo Há anos Ela vem tentando dizer isto Mas eles não a escutam Parece que perderam a capacidade de entender os sinais Todos os humanos? Não Já falei que há pessoas Grupo de pessoas Associações Organizações Que estão lutando pela vida no planeta Então Essas pessoas precisam atingir outras pessoas Passar mensagem Encontrar companheiros Agora Complicado Porque as pessoas não param para ouvir o senhor vento E agora Tem jeito O que você acha? Eu acho que eu vou embora para o sertão Quem sabe lá não seja mais fácil Quero ser um ipê Daqueles enormes É melhor Então virar um ipê aqui mesmo É? Por quê? É que o ipê É uma árvore da Mata Atlântica Se bem que até pode ser plantado no sertão Isto se for pertinho da água Que tal uma das imagens do Rio São Francisco? Perto de um rio? Deus me livre Depois do que passei no Rio Capibaribe Estou até com medo da chuva Então seja um pé de Mandacaru Ele lembra o sertão nordestino Tem até uma música do Rei do Baião Mandacaru Quando flora na seca É o sina que a chuva chega no sertão Toda a menina que enjoa da boneca Sina que o amor já chegou no coração Não, 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 não Tive outra ideia Mais uma? Nessas minhas andanças no planeta Terra Ouvi o senhor vendo falar Da fazenda refloresta Conhece? Conheço, claro Então é pra lá que quero ir Quero virar um pé de pé amarelo Na fazenda refloresta Amarelo, dando alerta Tem certeza? O nome da fazenda é refloresta Isso não lhe diz nada? Não se preocupe Eu ouvi o senhor vento falando Como as coisas funcionam por lá Eu entendi tudo É o local perfeito para o meu plano E assim Verdinha vira-vira Virou árvore novamente Um belo ipê amarelo Deu sombra, abrigo e flores Encheu de beleza a paisagem Passaram seus anos E Verdinha virou papel Que virou um livro E o livro foi distribuído Com muitas pessoas Em muitos lugares Tem jeito? Continua a perguntar Verdinha vira-vira Agora nessa forma de livro O que você acha? Continua a perguntar O senhor criador A cada pessoa que lê este livro E assim termina esta história Ou melhor Assim convida esta história E quais são as respostas Que temos para dar? Verdinha é só um jeito Fantasioso de dizer Que podemos escrever Uma história diferente Como autores e atores Do livro da vida Que somos nós Vira verdinha vira Vai virar O que será? Virou um peixe Vai nadar No rio e no mar As águas estão sujas E os perigos Pra enfrentar Desvira Desvirou Vira verdinha vira Vai virar O que será? Virou um pássaro Vai cantar E vai voar Os barulhos e a fumaça E as gaiolas Pra desviar Desvirar Desvirou Vira verdinha vira Vai virar O que será? Virou uma árvore Na fazenda Refloresta Lá deu sombra E muitas flores Passou anos A embeleza Desvira Desvirou Vira verdinha vira Vai virar O que será? Virou papel Virou um livro Pra contar A história encantada Só pra gente Poder pensar Se tem jeito Desse mundo Se ajeitar Será que tem jeito? O que você acha?